Fala aí galerinha do YouTube, beleza pessoal? Galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a instalação da guia superior do portão de alumínio, que é aquela guiazinha sem a rodana para R1, e a fixação da rodana, a rodana inferior, a de baixo. Vou mostrar para vocês o passo a passo da instalação dos dois dispositivos, que eu recebo muitas mensagens diariamente sobre como eu faço essa instalação. Eu vou mostrar para vocês agora em vídeo como é que eu faço, beleza? Mas antes de mais nada, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, ative o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum vídeo e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Então fiquem comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês ele instalado e automatizado, beleza pessoal? Aqui como vocês podem observar, eu uso esse dispositivo aí, chamado de pino. A gente chama ele de pino aqui, pino guia. Ele vai dentro do R1, ele corre dentro do R1, mas ele não tem rodana, é só um pino que encaixa ali dentro, e ele corre, ele desliza ali perfeitamente. Ele já dá a largura do R1 certinho, ele corre ali justinho ali. Eu faço a fixação dele bem na beiradinha do PC, né? O PC010 ou o PC027, não sei como é chamada na sua região, que é a caixa Buse. Eu faço a fixação dele bem na beirada, como vocês podem observar, tá vendo? Na parte da frente do portão. Por quê? Porque na hora de você fazer a fixação do R1 lá em cima, você vai colocar o R1 bem pertinho da parede. Aí o R1 vai ficar bem rentezinho lá a parede, bem pertinho. Aí você pode usar uma cantoneira de alumínio, ou qualquer outra coisa bem pequenininha, que dê para você fazer a fixação do R1, entendeu? Não precisa você botar aquele negócio grandão, aquela coisa meio que bruta, né? Para fixar o R1. Fica até um negócio mais bonitinho, o R1 coladinho na parede. Agora vamos para a fixação da rodana. Como vocês podem ver, eu costumo pegar ali a medida de 40, 45 milímetros, mais ou menos, do final do portão. Pego essa medida, centralizo ali a rodana. A rodana a gente pode colocá-la centralizada, não precisa ser na beirada igual está o pino, não. Mas coloque a rodana sempre na direção do pino superior, entendeu? A rodana está ali a 40 ou 45 centímetros do final do portão. Então, o pino guia, consequentemente, lá em cima, também está na mesma alinhamento, na mesma medida, entendeu? Isso é uma regra? Não, mas eu gosto de fazer assim. O trabalho fica mais bonito, fica um negócio mais assimétrico, entendeu? Aí eu faço a marcação ali com o lápis, com uns quadrozinhos, faço o quadrado ali onde vai caber a rodana. E faço o corte. E faço o corte com a lixadeira. Eu estou usando a lixadeira de 7 polegadas porque a minha de 4,5 deu ruim. Não aguentou a pressão, era muito serviço para ela aqui. Eu só usava ela, ela acabou dando ruim no rolamento. Então, vou levar ela para o conserto. A gente tira ali aquele pedaço de alumínio. E faz o ensaio ali com a rodana para saber se ela está entrando direitinho e não está tendo atrito nenhum. A gente enrola ela, bota ela para rolar ali para ver se ela não está tendo atrito com alumínio. Para na hora que você for abrir o portão, se o portão estiver trabalhando, estiver funcionando lá na casa do cliente, não ficar ouvindo barulho de rodana raspando no alumínio. Ficar fazendo aquele barulho horrível. Vou usar o parafuso autobrocante, aquele de telhado mesmo, para fazer a fixação da rodana. Aí a rodana está fixa no lugar. Agora vou fazer a fixação da outra rodana, lá na outra ponta. Vou fazer a fixação da outra rodana, lá na outra ponta. O portão social também já está aí. Vai ser fixado ali no meio ali. Mas eu vou fixar ele só lá na obra, lá no local. E assim fica mais fácil a gente transportar o portão e fazer a instalação dele lá, beleza? Aí a rodana já está fixa, mas eu queria mostrar para vocês mais um detalhezinho ali que eu uso mais dois parafusinhos autobrocantes. Daqueles mosquitinhos, aqueles pequenininhos para fazer forro de PVC. Eu uso eles também. Dá uma sustentação melhor na rodana, né? É uma garantia a mais de que ela não vai soltar. Observa aí, tem mais dois ali de cada lado. Dois parafusinhos. E as rodanas e os pinos guias estão instalados, pessoal. Então é assim que eu faço. Muita gente estava me perguntando aí. Eu estou respondendo aqui agora em vídeo, beleza? Vou mostrar para vocês agora o funcionamento do portão lá na casa do cliente. Observem aí que o portão está funcionando perfeitamente. Do modo que eu expliquei para vocês. Esse portão foi automatizado. Automatizei ele. Em breve vou colocar aqui no canal também vídeo de como automatizar o portão. Como fazer a instalação do motor no portão deslizante, beleza? Então tamo junto, galera. Você que ainda não é inscrito no canal mais uma vez, se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like aí para ajudar o canal. E ativa o sininho das notificações, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.